Meus amigos internautas, aqui um leitor do Voz da Bahia que veio aqui fazer uma denúncia. Ele não vai se identificar, está aqui no estúdio de costas aqui para conversar conosco aqui. E nessa tarde ele veio até aqui o Voz da Bahia. Não vamos também citar o nome dele, mas ele vai contar o que de fato ocorreu e o que ele pode passar para você que está nos assistindo, principalmente, mas uma denúncia grave na internet, uma denúncia grave aqui na internet, séria e grave. O que aconteceu? Eu vou chamá-lo de um nome pseudônimo de José. O que aconteceu, José? Bem, nesse domingo, pela manhã, às 7 da manhã, recebi um WhatsApp com uma informação de uma possível quadrilha e com uma foto de três rapazes com arma e me passou três áudios dizendo que eu, o rapaz que estava na foto, a minha foto estava circulando no grupo dele e que o grupo dele tem coisas de drogas e dizendo que eu estava denunciando a equipe dele, enfim, que estava dando prejuízo. E ele queria saber realmente se era possível. Ou seja, só para resumir, ele dizia que você estava denunciando o tráfico de drogas aqui em Sérgio Antônio, seria isso? Isso mesmo. E se fosse realmente que eu ia ser executado na manhã de domingo? Então, eu fiquei muito assustado, procurei alguns amigos, não respondi nada a ele. Imediato eu dei print do WhatsApp e das conversas dele, encaminhei para amigos de polícias e no mês me informaram que é golpe. Então, assim, eles entraram na minha rede social, pelo Instagram, lá onde eu sou empresário e eles viram que eu trabalhava em um certo ramo, tinha da minha cidade, São Totônio de Jesus e o prefixo deles é 74. Então, eles entraram, no meu Instagram também tem meu número pessoal do meu WhatsApp e eles entraram em contato comigo me ameaçando. Rapaz, então, eles jogaram uma isca, acusando você de denunciar um tráfico de drogas, na verdade você não fez isso, seria esse problema, o resumo seria esse e, na verdade, o que eles queriam mais era entrar, invadir sua conta na internet e até mesmo te lesar dentro da internet, seria mais ou menos isso? Eu creio que, na verdade, além, na verdade, eu acho que eles queriam mesmo, né, me corrigir e, para eu ficar com medo e cair num golpe e eles iam começar a pedir PIX, né, dinheiro para eu depositar para eu não ser executado. Conversei com alguns amigos policiais e eles me disseram que eles já estão praticando esse golpe, já há três casos com a mesma conversa, então, eles estão, as pessoas que acabam sendo fracas, né, acabam conversando com eles e eles começam a coagir e as pessoas acabam pagando PIX, né, faz transferência para a conta deles e, na verdade, é um golpe e estou aqui hoje trazendo o Voz da Bahia esse alerta para que se você, né, o empresário, qualquer outra pessoa daqui da cidade ou da qualquer região estiver me ouvindo para que você não possa cair nesse golpe e que você possa exatamente, quando você receber, você bloqueia esse número. Muito bem. Como dissemos, nós vamos identificar este empresário que está falando conosco que procurou a gente aqui no estúdio do Voz da Bahia nessa tarde e, ao mesmo tempo, também a preocupação muito grande dele, né, e quando foi ver, as fotos que eles usaram dos traficantes, os pseudos dos traficantes foram fotos do passado, bem antigas, não é isso? Isso, e aí fizemos uma busca pela internet e a foto que eles têm no perfil dele é uma foto antiga, de 2019, então eles pegam qualquer foto de qualquer traficante de qualquer da região do Brasil e ele acaba colocando para realmente amedrontar, né, um cidadão de bem. Agora, é interessante também saber de você se você chegou a prestar queixa na delegacia sobre esse caso, esse fato de tentarem lesar você pela internet. Sim, fui hoje na delegacia para fazer a ocorrência. Chegando lá, fiquei um pouco frustrado porque a polícia em si, daqui da nossa cidade, São Totonho de Jesus, ela disse que não tem como fazer esse IBO, porque eu não fui lesado, que no momento que eu bloqueei eles, eu não tive nenhum tipo de contato, não fui lesado, a minha conta do Instagram não foi hackeada, enfim, e que a polícia aqui não tem equipamentos para rastrear o possível número. Só o pessoal de Salvador, se houver uma demanda muito grande, que poderia trazer uma investigação mais apurada para ver da onde está sendo esse indivíduo, se é de algum presidiário, de alguma outra cidade, enfim, que está fazendo esse golpe. Quer dizer, então, que a prova polícia disse que não era bom nem registrar, seria mais ou menos isso, é isso mesmo? Isso mesmo. Eu mostrei os áudios, mostrei, né, porque vocês, eles falaram a questão de morte, né, que eles, dizendo que iam me marcar, então, tipo, cheguei lá e eles... Uma ameaça, né? É, uma ameaça de morte, e a polícia aqui, ela não registra essa ocorrência. É, estamos aqui com esse empresário, você tem mais algo a falar, é interessante também ressaltar que eles tentaram invadir o seu Instagram também, através de um link também, é bom falar isso, para deixar mais claro para a população, como está sendo usado hoje os hackers que estão tentando invadir, de certa forma, até as redes sociais, né? Isso, é, ultimamente tenho percebido bastante que algumas pessoas têm tido suas contas lesadas, né, eles estão colocando nos stories, é, objetos, eletrodomésticos, né, a venda, e entram em contato com as pessoas sobre o direct, para você enviar um link para eles, se passando pela pessoa, mas isso também é um golpe, é, eu não caí nesse, né, porque eu já sabia do conhecimento, então, assim, é um alerta hoje que eu trago também para vocês, qualquer tipo de link, qualquer coisa suspeita, não entre, não clique, porque eles vão hackear o Instagram em vocês. José, como chamamos de esse pseudo cidadão aqui de José, empresário da cidade que nos procurou, exatamente preocupado, e fez muito bem alertar toda a população dessa tentativa de golpe no WhatsApp, tentaram se passar por traficantes, né, dizendo que o José estava sendo um delator aqui na cidade, de fato isso não aconteceu, ele está contando a história, me trouxe dados, e outro fato que ele contou também foi em relação à delegacia de polícia, o BO, que não fez, a polícia de Santo Antônio não quis realizar o boletim de ocorrência, e a outra situação também foi do Instagram, de invasão no Instagram aqui. Quero agradecer a você, José, e ao mesmo tempo deixar os microfones sempre alerta aqui à sua disposição. Muito obrigado também pela sua atenção, pela sua diligência aqui no Voz da Bahia. Eu que agradeço a Voz da Bahia, e que vocês que estão me ouvindo, entrem como alerta, não entrem em desespero, sempre mantenham a paciência, né, vocês sabem que hoje, infelizmente, com as redes sociais nós somos muitos expostos, principalmente as nossas famílias, então temos todo o maior cuidado, e manter sempre a calma para que você não possa cair em ciladas como essa.